João, capítulo de número 3, versículo 16 Evangelho escrito por João, capítulo de número 3, versículo 16 Aleluia, enquanto você encontra, eu gostaria de glorificar e exaltar o nome do Senhor por mais essa oportunidade que Ele me conhece porque foi Ele quem me trouxe aqui, não foi o homem Aleluia também a vida dos irmãos que me convidaram, estiveram me ligando, vieram me trazer a vida também dos irmãos que estão dirigindo esse trabalho também a todos os irmãos onde este lugar a gente pode ter toda a certeza que o Espírito Santo de Deus tem liberdade pra gente porque desde os primeiros louvores, desde os primeiros hinos, desde as primeiras palavras nós já podemos perceber o quanto o Senhor tem vontade de operar no meio deste povo em muitos lugares, irmãos, por onde a gente passa, a gente percebe que às vezes dá até medo a gente não sabe se está na igreja ou se está num frigorífico mas aqui verdadeiramente a gente sente a presença de Deus e a gente tem liberdade pra adorar e exaltar o nome do Senhor grandes coisas tem o Senhor feito pelas nossas vidas e hoje não será diferente, amém? todos encontraram? a palavra do Senhor nos diz assim no Evangelho escrito por João, capítulo de número 3, versículo 16 porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna assim que se glorifica no nome do Senhor irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no Evangelho escrito por João nós percebemos que a Bíblia, no Novo Testamento, ela tem quatro livros, quatro Evangelhos que descrevem e contam a história da vida de Jesus e três deles nós chamamos de Evangelhos sinóticos porque eles são extremamente parecidos eles contam os mesmos milagres, eles têm uma mesma estrutura eles apresentam a pessoa de Jesus Cristo numa visão meio parecida mas aí quando nós vamos ler o quarto Evangelho escrito pelo Evangelista João nós percebemos que é uma visão diferente, é uma linguagem diferente quando o escritor, quando o irmão João foi inspirado por Deus a escrever este Evangelho a gente percebe que ele tinha uma visão diferente de Jesus a gente percebe que ele não olhava para Jesus apenas como alguém que fazia milagres ele olhava para Jesus de uma forma diferente a ponto de que a Bíblia Sagrada diz que ele seitava sobre o peito de Jesus porque ele era o mais chegado de Jesus de todos os discípulos então nós vemos, irmão, algo lindo na vida de João é que ele teve uma experiência diferente com Jesus a Bíblia Sagrada nos conta que Jesus tinha doze discípulos desses doze discípulos, apenas três andavam sempre com Jesus Pedro, Tiago e João eram os discípulos com quem Jesus mais conversava e com quem Jesus mais falava mas ainda destes três, João se achegava mais a Jesus e quando nós olhamos e nós sabemos quem é chamado de discípulo do amor, o apóstolo do amor nós percebemos e nós sabemos, irmãos, que essa visão diferente essa linguagem diferente só é possível porque aquele que tem um encontro diferente com Jesus Cristo nunca mais é a mesma pessoa porque aquele que encontra o Senhor Jesus Cristo e o recebe como seu único e suficiente Salvador não é possível que essa pessoa permaneça da mesma forma porque nas nossas vidas não é diferente quando nós aceitamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele tudo se transforma, tudo muda a nossa mente já não é mais a nossa, se transforma na mente de Cristo as nossas vontades, os nossos sonhos já não são mais os nossos, mas são os de Cristo os nossos anseios, os nossos horários não são mais aqueles que nós tínhamos porque agora nós fazemos parte do reino de Deus agora nós não somos mais cidadões da terra nós somos sim cidadões da cidade celestial que está preparada para o seu povo nós somos herdeiros dEle, nós somos mais ainda vamos chamados filhos de Deus então aqueles que têm um encontro com Jesus Cristo já não olham apenas mais como alguém, como um novo líder religioso não, Jesus Cristo não é apenas isso não Ele é meu amigo, Ele é meu Pai Ele está comigo em todos os momentos nunca me deixou, nunca vai me deixar é Ele quem me entende, é Ele quem me sustenta é Ele quem nos guarda e nos protege nos momentos de maiores perigos Jesus Cristo permanece mesmo ontem, hoje e o será eternamente meu irmão, eu quero te dizer uma coisa Jesus Cristo te ama mais do que você imagina Ele te amou tanto, tanto, tanto a ponto de negar a sua glória a ponto de deixar um céu onde Ele recebia adoração em todos os momentos de todos os tipos de anjo em todos os instantes Ele recebia adoração apenas por nos amar Ele se faz em forma humana Ele sim, o verbo se faz carne e vem habitar no meio dos céus mas os céus ainda o rejeitam o deixam de lado mas Ele permanece, Ele não desiste Ele vai até o fim olha lá naquela cruz quando eles se estavam dizendo ei Cristo, que tu és verdadeiramente o Filho de Deus salva-te a ti mesmo e desce dessa cruz sabe por que Ele não fez isso? foi porque em vez de Ele salvar a ti mesmo Ele escolheu salvar a minha e a sua vida Ele não podia salvar a si próprio porque Ele tinha um compromisso com a minha vida e com a sua vida aleluia 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 quando nós olhamos para a vida deste evangelista para a vida deste homem que não foi um homem normal porque ele teve um encontro com Jesus ele teve um encontro tão diferente com Jesus irmão aleluia aleluia e continua dizendo o poder de serem feitos filhos de Deus é uma narrativa diferente porque em parte nenhuma da Bíblia Jesus Cristo é chamado de novo de um verbo em momento em momento algum em uma forma única ele é chamado de um verbo essa palavra um verbo no grego é logos esse logos nos traz um significado e nos faz entender que este logos como um filho como um pé como uma palavra era o único que tinha o poder de revelar a pessoa de Deus Pai em sua natureza perfeita como de paz ele é João estava nos dizendo mais ou menos assim Deus Pai Deus Filho Deus Espírito escolheram a amar um povo a sua criação que deixou que apostatou que abandonou que pecou que escolheu não ser de Deus que escolheu não obedecer eles amaram tanto que Deus deu o seu único filho para descer na terra porque era necessário profeta nenhum ia poder fazer profeta nenhum ia poder explicar então o irmão João ele estava nos dizendo assim ei Deus Pai nos amontamos que rendeu seu único filho porque era o único que podia pagar era o único que podia explicar era o único que podia trazer a natureza do Deus Todo-Poderoso para o meio do seu povo era o único que podia fazer aquilo que a religião tenta fazer religar o homem com Deus porque estávamos separados por causa dos nossos pecados estávamos afastados de Deus éramos filhos da desobediência éramos filhos da ira mas ele por sua graça está dizendo ei eu amo tanto a sua vida que eu mando meu próprio filho pra salvar vocês eu mando aquele que faz parte de mim pra vos salvar e vos ressaltar mas não vão ficar sozinhos não ele vai vir vai morrer vai ressuscitar e quando ele subir ao céu de glória não se preocupe o meu Espírito Santo eu vou enviar vai ser o vosso consolador vai ser o vosso ajudador vai ser aquele que os auxilia aquele que é o advogado fiel aquele que não vai os desampaiar aquele que quando o dono estiver acabado frustrado quando os seus sonhos estiverem numa força numa lata de lixo vai ser ele que vai dizer pra você tocar no teu coração e dizer ei filho meu não desiste não a tua luta não é tua ela é minha você não precisa fazer nada o teu trabalho é cruziar o teu trabalho é esperar o teu trabalho é dormir na presença de Deus e ter a sentença de que eu sou Deus que empelejo por você na caminhada aleluia 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 mas a Bíblia Sagrada nos faz entender aleluia aleluia o período em que Jesus viveu na terra foi o período em que havia tido quatrocentos anos de silêncio profético nenhum profeta havia se levantado nenhum sacerdote justo nenhum tipo de príncipe nenhum tipo de levit o povo estava a ver navios esperando que o Messias surgisse e nesse tempo pela história nós sabemos muitos se dizendo Cristo surgiam e se levantavam então o povo judeu já estava no seu limite de ver falsos Cristos surgirem quando o Cristo surge ele não assusta porque todos já estavam vendo já era uma figura normal se levantar alguém dizendo que era o Cristo mas eles o rejeitam porque Jesus Cristo tinha algo diferente que os falsos profetas e os falsos Cristos não tinham ele tinha a luz que espalhava e dissipava todas as trevas ele tinha algo nele que o povo não conseguia assimilar é a mesma luz que hoje habita é a mesma luz que hoje brilha nas nossas redes é a mesma luz irmão que as vezes faz com que nós não sejamos entendidos pelo mundo é a mesma luz que faz com que as vezes a gente vem a dizer Deus desculpa mas eu estou brilhando eu não estou fazendo nada eu estou quietinho aqui no meu canto e o povo fica me perseguindo eu não consigo ter paz porque simplesmente eu estou brilhando Senhor mas as trevas elas se dissipam elas se propagam elas não suportam aonde está alguém que tem a luz de Cristo e foi isso que aconteceu com Jesus porque nós sabemos que o ser humano na sua natureza carnal decaída e pecadora tem como sintoma do ser humano não amar as trevas faz parte do ser humano não acreditar está grudado com o ser humano a incredulidade quando o pecado natural adentrou na criação a nossa relação com Deus foi quebrada o nosso relo com o Senhor foi destruído por causa do pecado e era por isso que ninguém conseguia olhar pra Jesus e dizer nossa que coisa linda prega-sneceria 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 e manda aqui foi dito que os crentes são loucos são loucos por Jesus e é por isso que não somos tidos somos loucos porque a primeira carta é decida por Paulo aos corintios capítulo de número 3 versículo 13 e 14 nos diz Que é o homem natural, não é possível conhecer as coisas do homem espiritual Porque o homem carnal é carnal, e o homem espiritual é espiritual Não bate, não dá, é contrário ao moço É por isso que nós somos tidos como loucos É por isso que nós não somos pessoas normais É por isso que nós temos em nós uma luz, um brilho, um sabor diferente Nós temos uma visão diferente de tudo Aleluia, 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 aleluia Mas a pessoa bendita de Jesus Cristo Quando ele ensina o seu ministério Um pouquinho longe Um profeta chamado João Batista surge no deserto, mandando Dizendo, ei, raça de vírgulas, arrependei dos coisas chegando a mim Quando esse profeta se levanta Ele se levanta e quando esse profeta encontra Jesus pela primeira vez Ele olha pra Jesus e diz assim Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo Aleluia Hoje nós olhamos pra Jesus alguns quando sentem a presença de Deus e dizem Oh glória Outros dizem aleluia Outros não dizem nada, apenas falam em línguas estranhas Aí alguns choram, outros dizem lindo, majestoso, santo e glorioso Aí alguns olham pra Jesus e dizem meu salvador e meu melhor amigo Outros ainda vão orar dizendo Deus Obrigado porque eu não tenho palavras pra te agradecer pelo teu amor Outros apenas sigam repetindo santo, 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 santo Mas quando João Batista olhou pra Jesus ele teve uma visão diferente Porque ele olhou pra Jesus e disse Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo João Batista estava nos explicando que Jesus Cristo iria arrancar o pecado do mundo E assim inaugurar a nova aliança Inaugurar uma nova fase Inaugurar um novo parênteses na visão profética de Daniel E nós entraríamos nisso Nós seríamos alcançados Porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecado Aleluia 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 Mas quando nós continuamos olhando Para o evangelho de João Nós nos deparamos com a figura de que podemos Que podemos dar um mérito Na vida além E por isso ele não podia chegar a Jesus durante o dia Que ele teria criticado Então ele vai a Jesus à noite E ele diz E aí Jesus Como é que é a sua história? No noite Aí o Senhor Com muito amor Ele explica e ele conversa Chega um momento Nessa conversa com que podemos Que Jesus Cristo diz E fala aquele versículo Que é o versículo chave O versículo que resume A Bíblia é sagrada em mim Chega um momento De uma conversa com o homem Irmão Eu acho que isso Temendo demais Irmão Quando Às vezes eu começo Lá tentar viver Irmão Às vezes a gente lê a palavra A gente lê a palavra E pensa Nossa Era uma cidade Uma destruição Às vezes não é legal E eu faço isso A gente está lendo Termina de ler E saia para fora Dessa casa Olhe para as casas Ao redor Olhe para as pessoas E tenta imaginar O que de volta Do meu Deus Isso traz uma visão Muito real E aí Às vezes eu tento Imaginar Nesse momento Imagine a pessoa Bendita do nosso Senhor Jesus Cristo Tentando dormir E acordar Com os poderes Tentando os cristãos Jesus Cristo Conversa com eles De uma forma Muito morosa Aí Jesus Olha para eles Então a vida É porque Deus Amar o mundo De uma salva É porque Deus Seu Filho rejeita Para que tudo aquilo Que eu não fiz Não fez Não tem A vida A palavra de hoje É razão de vida Para nós Foi proferida Ao que ele mora De nós O que seria de nós Para quem podemos Que eu tivesse tido Curiosidade E não tivesse tido Curiosidade Então o coração Não foi buscar O Senhor Nós talvez Não teríamos Essa passagem Talvez ela Não seria registrada Mas irmãos Algo que eu tenho Total de grande certeza E com isso Eu já vou encerrar Quando A pessoa Vamos entender Isso agora O que eu não fiz Quando o Nicodemus Ele vai questionar Ao Senhor O Senhor Traz uma declaração De seu fim Se nós vamos ler O Evangelho De irmão No capítulo 1 Até o capítulo 2 A gente percebe Algo lindo Algo tremendo demais Na palavra de Deus Mas quando Nós paramos Para pensar Meu Deus O Senhor Valor Isso vai de todos Esse versículo É o versículo Pelo qual Nós hoje entendemos O Senhor O que eu quero dizer Irmãos É que Hoje Nós precisamos De chegar O Senhor Filho de Deus Como é que O Senhor O Senhor Vai conosco Falar O Senhor Vai nos confundir O Senhor Vai nos ensinar E vai chegar O momento De nossa vida Em que Ele vai falar Algo tão forte E Ele vai Dizer algo Tão lindo Que isso não vai Ficar apenas Com você Não vai mais Ser possível Guardar apenas Com você Porque O cristianismo É a única Religião Do mundo E não é o homem Que busca a Deus Mas é Deus Que busca o homem Religião Nenhuma Ensina Irmãos Que Algum Deus Resolveu Salvar Uma humanidade De Deus Religião Nenhuma É capaz De dizer Confia Nesse Tal líder Aí você vai Ter a salvação Não Apenas O cristianismo Vem dizer E eu tenho A vida eterna Para vocês Quem estiver Cansado Sobrecarregado Vem a mim Porque eu Te aliviarei Porque o meu Vado é leve Sim O meu Vado é leve E por causa Da unção O seu jogo Vai se despedaçar Porque eu Já carreguei Religião Nenhuma É capaz De dizer Isso Mas o nosso Senhor Jesus Cristo Está de braços Abertos Gritando Pelo nosso Nome Dizendo Ei Filho meu Eu morri Por você Também Vem pra mais Perto de mim Vem ter mais A minha Unção Vem ter mais A minha Autoridade E não Bota Só pra você Não Leva pro teu Vizinho Leva pro teu Colega Leva pra tua Família Não seja egoísta Reporte esse amor Que eu tenho Por você E faz com que Todos saibam Que eu sou Deus na terra Na cadeia Cega E na baché Aleluia Eu convido os irmãos A se colocarem em pé Aleluia 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 E eu quero convidar você Eu sei que o espaço É pequeno Mas eu quero saber Se tem alguém aqui hoje Que quer aceitar o Senhor Como seu salvador Se alguém quer sair daqui hoje Com o seu nome escrito No livro da vida Eu gostaria que você Fizesse um sinal Com as suas mãos Nós queremos orar Por você Eu quero que você Eu não sei Se tem alguém aqui Que ainda não aceitou o Senhor Mas se tiver Eu estou hoje Te fazendo um desafio Te propondo Um convite Sobrenatural Que vai mudar A sua história Se tem alguém aqui hoje Que quer sair daqui Com o seu nome Escrito no livro da vida Faça um sinal Com as suas mãos Ou vem até aqui a frente Essa será a melhor decisão Que você vai poder fazer Na sua vida Irmãos Você sabe que tem alguém Do seu lado Que ainda não é evangélico Fala com ele aí Conversa com ele aí Pede pra ele Vim até a frente Ou vem você junto com ele Ei irmão Não perca a oportunidade Aleluia Se não tem ninguém Que quer aceitar o Senhor Se não tem ninguém que quer aceitar o Senhor Tem alguém que seja parado Por algum motivo Você desanimou Perdeu o ritmo Mas hoje Quer voltar o Senhor Hoje Quer voltar os braços dele Levante a sua mão Nós queremos orar por você Se não tem ninguém Eu quero orar por você Que hoje Quer vir até a sua frente Porque você vai fazer Um propósito Com Deus Dizendo Deus Eu sei que o Senhor Me ama Eu vou levar esse amor Por onde eu passar Eu vou brilhar Como o Senhor brilhou Eu sei que a minha vitória É apenas consequência Da minha fé Vem até a frente Nós queremos orar por você Você que acredita No teu milagre Acredita na tua bênção Vem até a frente Nós queremos orar Nessa noite Glória Aleluia Meu Deus de Israel Aleluia Vem até a frente Eu não preguei pra parede Irmão Vem até a frente Eu sei o meu Aleluia Aleluia Vem adorando Amor de Deus Venha glorificando Venha chorando Venha falando Em todas as trahas Eu não sei como Mas venha acreditando Meu irmão Venha glorificando Ao nome dele Porque ele te ama E esse amor É incondicional Esse amor nunca se acaba Nunca se esfria Não perde a intensidade Não perde o vigor Não te esquece as vezes Não te deixa um dia da semana não Esse amor te acompanha É a tua presença É a tua presença papai Nós estamos nessa noite É a tua presença papai Mas Senhor Eu não sei como o que eu falo É a tua presença papai Que nós nunca mais se chamamos O mesmo Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Abre-se a pessoa que está ao seu lado E volte ao teu lugar Abençoado pela presença de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Jesus Saltar é teu nome